São 9h42, vereador Dionísio Faganello eleito ontem, presidente da Câmara de Vereadores, muito bom dia. Bom dia, Luiz Roque, bom dia a todos os ouvintes dessa valorosa emissora aí que leva milhares de lares do nosso interior e além fronteiras aí, né, essa comunicação que você faz todas as manhãs aí. Parabéns, doutor. Muito obrigado. Como é que foi a eleição? Foi tranquila ou não? Foi tranquila, 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 né, um pouco de expectativa antes aí, como sempre, né, mas ontem foi tranquila, né, foi 10 votos a 5 e... Então tinha duas chapas. Duas chapas, com certeza, né, isso é formoso, uma chapa lá no momento também, né, e é óbvio, né, eu acho que é normal ter uma transição política, né, haver a oposição também, né, isso é salutar, até muitas vezes é bom, né, Luiz Roque, que haja, né, para não ficar aquela única chapa ali e dar uma eleição muito tranquila, tem que ser um pouco apimentada, É, bom. O senhor está no primeiro, segundo mandato, como é que é? Eu estou no primeiro mandato. Primeiro mandato. Exerci um passado como suplente de vereadores, né, como suplente e agora, né, estou como vereador, né, no primeiro mandato. Quantos votos o senhor fez na última eleição? Eu fiz 1.180 votos. 1.180? 1.180 votos. E não é pouca coisa, né? É, consideravelmente, né, se você considerar o número de candidatos que nós tínhamos para Santo Ângelo, cento e poucos candidatos, né, então eu fico muito feliz, né, Tenho só a agradecer a Deus, em primeiro lugar, né, e as pessoas que tiveram a confiança, né, de votar em mim. Eu até lamento não ter conversado antes com o senhor aqui no programa, até antes das eleições ou em tempos pretéritos, né, mas sempre temos a primeira chance, né? Com certeza. Conta um pouco da sua história, da sua vida. O senhor é santo-angelense? Eu sou santo-angelense, nato, né, natural, nasci, me criei em Tres Sinos, colônia municipal, né, em Tres Sinos, é a minha terra natal, né, berço querido, né, aí de lá eu migrei para Santo Ângelo, isso faz mais ou menos 25 anos, né, na época eu era músico ainda, né, atuei muitos anos no ramo da música. Ah, o senhor é músico. Isso. Mas toca gaita? É bateria, bateria. Bateria e muito pouco violão, pouquinho só de violão, assim. Mas era baterista? Baterista. Qual era a banda? É, nós tivemos várias bandas, eu tive passagem mais ou menos por umas oito bandas, mais ou menos durante a minha carreira, né, mas uma das principais que nós tivemos que foi os Irmãos Faganelos, né, que marcou época lá na época. Irmãos Faganelos. É, depois toquei com bandas de Guarani das Missões, né, foi várias bandas, talvez tu conhecesse uma banda que eu cheguei a tocar, Os Nobres de 13 de Maio. Claro, claro. Deve ter conhecido, era da tua época aí, né, minha região ali. Tua região ali, Os Nobres de 13 de Maio, esse é o Hilário Brown, né, que era o dono da banda aí. E aí depois vim para Santo Ângelo, aí nós tivemos com o meu finado irmão, tivemos a fundação do Grupo América, onde estava tocando o pessoal, tinha o Dário do Banda Renascer, que é hoje, né, tocava conosco. Aí cheguei a tocar com o Nilo Zilman, o Norberto Zilman, o Ivo Bizunin e assim por diante, né, o Hugo Steinmet, o Tim, que são saxofonistas, pistonistas, o Schneider, que tem pela cidade, né. Então foram vários músicos, né, uma larga amizade no ramo da música que deixou saudade, né. Deu para ficar rico ou não? Não, 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 não. Mas deu para sustentar, tipo assim, quando eu vim para a cidade eu sustentava a minha família com a música, né. Nós tínhamos bailões na época que a gente tocava à noite aí, né, e aí dava para sustentar a família, né. Aí iniciei minha primeira atividade aqui na cidade como borracheiro, né. Por exemplo, eu tinha curiosidade, qual foi a primeira atividade borracharia? A primeira atividade aqui na cidade, né, eu vindo do interior foi uma borracharia, né, que não durou muito tempo, né, porque logo depois já voltei à atividade com meu pai de novo. Foi uma cruzada de poucos meses e eu trabalhei então com o meu pai até meus 40 anos de idade, né, sempre na empresa dele, né, nós já lá no interior nós tínhamos serraria, trabalhávamos com lavoura, né, e sempre me criei como agricultor e eu disse assim, e tenho orgulho de dizer que ainda exerço a atividade agrícola, né, tem uma chácara lá fora e até o ano passado estava plantando umas hectares de terra também. Então isso é muito gostoso, né, Luiz Roque? Aí em seguida nós abrimos a madeireira aqui em Santo Ângelo, que hoje é a Faganelo, né, depois mais tarde com o crescimento dos meus filhos, aí eu fui para o bairro Pipe, comprei uma madeireira que estava desativada lá e onde faço parte hoje da madeireira Pica-Pau, né, que é de propriedade da família, né. Quantos filhos? Eu tenho quatro filhos. Quatro filhos. Quatro filhos. Já crescidinhas? Tem, tem 32 anos, o mais velho, e a minha nenê está com 13 anos. 13? 13 anos. Já tenho netinha também, né, tem uma netinha e tem mais uma caminha aí. Na política, o senhor se identifica com quem, digamos, nesse contexto atual de hoje, a nível de Brasil, a nível de Estado? O senhor é do Partido Democrata, né? Democrata, democrata. Luiz Roque, assim, eu, a minha identificação sempre foi com pessoas, líderes comunitários, mas eu exerço uma liderança comunitária há muitos anos, né, eu me tornei ministro da palavra eucaricia da Igreja Católica, fazem 23 para 24 anos, né, então eu sempre convivi muito, né, tipo assim, me identifico muito com famílias, setor família, as pessoas um pouco até que mais calmas, né, que não são muito gritalhonas, porque no meu coração não existe lugar para rancor, entendeu? Então, eu acho que as coisas que a discussão existe, ela é salutar, mas nós temos que saber que terminada a discussão, não existe vencido nem vencedor. Tem uma senhora aqui, eu acho que está com saudade dos teus tempos de músico, viu? Opa! Ela está dizendo, bah, os salões lotavam onde os paganelos tocavam. Com certeza, eu disse assim, tem saudade, música lenta, a gente tocava, bons tempos, era um local aprazível, né, então a gente tocava bastante bandinha, aquela música ligeirinha para dançar, de repente o pessoal pedia uma lenta, né, daí para conversar um pouco no vidro da prenda, né, e começar um namoro gostoso. É verdade. Bom, como presidente da Câmara de Vereadores, que tipo de projeto o senhor tem pela frente, hein? O senhor assume, o senhor foi eleito ontem, mas assume em janeiro, né? Dia 1º. Dia 1º de janeiro. Isso aí, dia 1º de janeiro eu assumo. E o trabalho, Luiz Roque, eu vejo assim, ó, que a nossa Câmara de Vereadores, tanto quanto executiva também, tem avançado muito, viu, nessa última legislatura aí. São várias coisas, vários reajustes que foram dados, né, a Câmara de Vereadores, por exemplo, né, as diárias que foram reajustadas, que antes eram livras, né, e hoje elas estão limitadas, né? E aí o momento que a gente assumir, a gente vai tomando ciência, né, do que é preciso ainda ser mudado. Eu vejo que tem coisas que a gente tem que mudar, tem que se reajustar, né, aos tempos atuais, né? É como eu sempre falo, o tempo de vacas gordas é bom. Então, é tipo assim, nada desfalece, né, tudo que for tirado ou coisa assim logo vem a reposto. Mas nós estamos um tempo vivendo uma crise muito grande aí, né, não só aqui em Santo Ângelo, como todos os municípios, né? E então eu acho assim que nós temos que ir nos ajustando, né? Vamos nos dando conta do quanto é importante... Mais economia. Mais economia, isso aí, né? Nós temos tido boas economias nos dois últimos anos aí na Câmara de Vereadores, tanto do Queiroz quanto do Everaldo Oliveira, né? E, com certeza, né, na minha legislação e a do Maurício, que procede, a minha também, que vai proceder, com certeza a gente também vai deixar a nossa marca, vai deixar o nosso trabalho, né? Em união, é claro, com todos os vereadores, né, Luz Roque? E eu vejo assim, a gente tem um bom entendimento com a base do governo ali e temos desenvolvido um bom trabalho, né, para a comunidade santo-angelense. O senhor, pelo jeito, é um homem fácil de lidar com adversidades, com pessoas de pensamentos diferentes e a Câmara de Vereadores, ela é um templo de ideias de pessoas que pensam diferentes, uma das outras, é claro, né? Com certeza, Luz Roque. Como é que o senhor vai administrar isso? Eu, assim, na minha vida, já sempre trabalhando como comunidade, hoje eu sou coordenador ainda de uma comunidade e eu sempre teve isso no sangue, tipo, essa calma de você saber trabalhar. Porque todos nós, seres humanos, somos falhos. Todos nós temos falhas na nossa vida. E existem pessoas que não têm paciência, muitas vezes, de esperar o teu trabalho. Partem para a crítica, né? Mas você tem que saber segurar a barra, né? Então, ali dentro da Câmara, eu já um pouco desse ano, dois anos que a gente está passando ali e como suplente também eu já tinha tido uma boa experiência ali, eu vejo assim que com calma, com paciência, tudo você consegue resolver. Não é na gritaria, no pontapé que você vai melhorar as coisas, mas sim você chamando com calma o colega, né? E na hora exata você saber conversar com ele e fazer com que ele entenda muitas situações que são necessárias para o crescimento do município de Santo Ângelo. Tá bom, meu presidente. Muito obrigado por ter vindo aqui, abrir uma brecha na sua agenda aí. Agenda de hoje, como é que está? Olha, tá. Estamos aí, né? É trabalho, trabalho e trabalho, né? Agora estou saindo daqui, vou lá para a Câmara, né? Que já tem ligação de lá também, para que eu passe lá, né? Já estamos indo, nos articulando, né? E, afinal, fora também o trabalho do dia a dia que nos chama sempre, né? É uma constante, né, Luiz Roach? E eu gostaria, Luiz Roach, não sei se posso deixar uma mensagem de final de ano aí, né? A todos os seres humanos, né? Que é a todos os santoangelenses e pessoas que estão escutando essa emissora, que nós não façamos desse Natal mais um Natal, apenas com a beleza do Papai Noel, mas que sim, realmente, nós deixamos que Cristo renasça em nossos corações, para que nós possamos cada vez mais aflorar o amor em nossas casas, em nossas famílias, e também na sociedade, num contexto em geral. Então, um Feliz Natal a todos e que Deus abençoe você, a toda essa emissora e a todos os ouvintes. Tá bom, meu presidente. Dionísio Faganel, novo presidente da Câmara de Vereadores de Santo Anjo. 9,53, 22 graus da temperatura, rápido intervalo, já voltamos.